A Sonar Indústria vai investir cerca de 50 milhões de euros na sua fábrica de aglomerados em São Paio de Gramaços, no Conselho de Oliveira do Hospital. Belmiro de Azevedo reuniu com o presidente da Câmara Oliveirense para lhe apresentar o projeto que tem como objetivo aumentar a capacidade de produção desta unidade de 400 mil para 600 mil toneladas de aglomerados de madeira por ano e a criação de mais postos de trabalho. Mas aquilo que me reconforta neste momento é porque vai haver um forte investimento na ordem de 50 milhões de euros em relação ao desenvolvimento tecnológico da fábrica e que nos trará uma produção de 600 mil toneladas quando ela produz à volta de 400 e por isso aqui haverá a criação também de mais alguns postos de trabalho que para nós nesta altura é fundamental. A Sonar Indústria pretende comprar os terrenos junto à unidade de fabril, onde existia um campo de futebol que se encontra totalmente abandonado. A propriedade da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaiense mas mesmo que isso não aconteça o projeto avança, uma vez que a empresa já possui outros terrenos anexos. Foi-me apresentado, já isto tem uma negociação que já dura há mais de um ano e hoje concretiza-se que independentemente da cedência ou não do campo de futebol de Sampaio o investimento não vai ser de Oliveira do Hospital e foi essa hoje a negociação e a concretização. Haverá algum investimento também da Câmara Municipal na adaptação de alguns terrenos pelos novos regulamentos, se é possível que tem a ver ainda com o processo em relação à estrada que atravessa a estrada que atravessa e deixa de haver não há uma ligação direta entre os terrenos na estrada do lado esquerdo e do lado direito e por isso haverá aqui algumas coisas que nós teremos que ainda elaborar em conjunto com o Grupo Zona Indústria alguns projetos de investimento em relação a uma estrada que é preciso fazer algumas ligações entre a fábrica e outros terrenos se encontram do lado esquerdo mas de qualquer maneira não podemos perder esta oportunidade deste investimento porque isso demonstra claramente que a fábrica poderá ficar em termos futuros porque sem dúvida se não tiver esta inovação tecnológica a fábrica é uma questão de tempo que ela desapareceria de Oliveira do Hospital Zona Indústria aposta no aumento da produção da sua unidade fabril de Oliveira do Hospital